O verdadeiro está aqui. O verdadeiro jumento está tudo ali. Então atenção, solta o jumento aí de óculos escuros. É um vagalume de jumento. Vamos lá. Parmão nas assassinas! Amelô do jumento. Amelô do jumento. Faz faladura, troquei as detentadoras, mas vou fazer a minha versura. Eu instalei o Rádio Star. O sucesso dos Mamora! Amelô do jumento. 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 Saia voando, parecia um foguete. Só não esmorei meu corpo. Já vale capacete. Eu levantei o jogo. Amelô do jumento. E o povo em volta de um doiano. Ninguém pra socorrer. Fugiu em mãos. Olhou com os vidas. Já voltou o ano. Tem coro. Tudo gritando. Amanhã você vai morrer. Depois desse sofrimento. Amanhã desilusão. Prometeu o meu ramente. Foi embora vejo o mêntio. E me deixou mais prestação. Hoje eu tô arrependido de ter feito migração. Volto pra casar com um monte de afirma. Uma bonita cabeção. Um sucesso. Uma bonita assassina. Aqui no Domingos. Na polícia aí. E...